Se pudesse eu achei, tinha mais gente que é barco aí Lá no fundo, lá tem um peixe com peixe do tamanho Aquele fininho, né? Légio fininho, velho, ela não segue Ah, cara, eu não coloco peixe mesmo pra produzir Tem pedido, né? Não Ué, é bom todo É óbvio Já tá no peixe grato É, não tem isso aqui, ó É por isso mesmo, ó, vem aqui Nossa rádio, né? Fechinho dele é bom Eu não pode, não sei se você vai querer voltar lá na retrasse Não, pode ir Ou qualquer hora que a gente vai Mas a gente vai passar lá Não vai lá no ponto, vai? É Já quando ele pegou um anagô, rapaz Vê se é prostura É 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 1954 É Agora É É É É A peça que ele está pescando é que o carro está retirado para o pessoal dos velhos, claro. Nossa, que saca essa! Não sei se esquecer de pôr-lhe-do-se, né? E a guaranela era aquela da planta mole. Ele pulou na chumbada, né? Toda aquela bolinha de terra, pequena. A gente tem que ficar aí na guaranela. Esse lixo puxa, eu peguei um de quantos litígios lá em casa. A gente queimou a minha ação, né? Eu estou com a energia boa, né? Esse vídeo oficial! Ah, ah! Pau, ovo em baixo aí que eu faço a guerra, ovo! Eu faço a classe a mulher, velho. Corta a linha, velho! Esse aqui é o quarto Falou de perfeito Falou de semáfora Lado direito Até logo a frente A frente fica Antes de semáfora Lado direito Mas ainda é rubo Outro Sabe-carn gras